Música Aqui tem um sofá totalmente inútil Pra sentar um grupo de pessoas e não olhar pra nada E aqui tem uma cama E ali tem Um banheiro E ali tem uma banana And I want to be alone Eu mereço esses privilégios O que você já plantou em quarto de hotel? Uma vez eu joguei toda A Cíceres, uma vez, um ataque de ciúme Ela pegou a televisão E jogou pela janela Diz lá que dá pra tirar o leste Aí a gente começou a bagunçar mesmo Pegar as fronhas, o sobeceiro Jogar na privada As bagunças Normal Normal BINGLE Até eu aproveito pra me lambuzar em mau comportamento O que você escolhe de figurino? Não, eu já vou casar com geral Tem até uma gravata aqui Tem até uma gravata aqui Tem até uma gravata com formidinhas O que que é isso aí? Telefone Com celular Com tripé? É Ah, eu olhei, eu olhei Tá Onde você se sente mais confortável aqui nesse espaço? Isso, no meu sapato Você é uma pessoa curiosa Você gosta de cinema, etc E você tem um repórter dentro de você E você nunca vai saber O que é que eu sinto com relação a você Você jamais vai saber Vocês querem que eu saia? Faz parte do... Vocês querem que eu saia? Quê? Querem que eu saia? Tem uma repórter dentro dele também Tem uma repórter dentro dele É um estranhasta que tem uma repórter Tá, querido